Você com certeza escutou muito por aí sobre BDR através de muitos influenciadores e afinal de contas você deve estar se perguntando, BDR é bom ou não é? Então eu decidi fazer esse vídeo sem viés, meu amor, pra comparar as vantagens e desvantagens de você investir em BDR. O que são BDR? São certificados que representam ações emitidos por empresas em outros países. Mas que são negociadas aí no pregão da B3. Quem adquire BDR não está investindo diretamente em ações no exterior. Ao invés disso você está investindo em títulos que são representativos desses papéis. Pra você entender de forma mais simples, meu amor, o que acontece? Uma instituição financeira, ela vai lá fora, compra uma cesta, compra uma quantidade de ações da empresa americana que ela quer e aí através da B3 ela consegue negociar títulos dessas ações pra você acionista. Então quem tem as ações americanas, de fato investe nas ações americanas, é a instituição financeira e não você. Agora vamos falar das vantagens de você investir em BDR. BDR você consegue investir através da sua corretora no Brasil. Agora se você quiser investir em ativos, ações lá fora, você precisa abrir uma conta numa corretora norte-americana. Uma vantagem que você consegue investir na sua corretora em BDR é através de reais. Se você quiser investir diretamente de uma corretora americana, você vai precisar fazer o câmbio e essa taxa de câmbio, né, pra você fazer o câmbio varia de 1% a 2% mais um IOF aí de 0,38%. Outra vantagem que as pessoas falam de BDR, existe um imposto que chama ITCMD. Coloca aí na tela, Catoche, por favor, o que significa esse imposto. Se por ventura você vier a falecer, tá, você vai pagar esse imposto, essa alíquota, depende de estado para estado no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, esse imposto, ele é alto, é de 40%, mas existem maneiras de você driblar isso. Enquanto a alíquota no Brasil varia de 2% a 8%, depende de cada estado. E sobre a questão do imposto, que a gente falou que é alto nos Estados Unidos, caso você venha a falecer 40%, né, de imposto, e o resto fica aí para o governo americano, caso você venha a falecer. Quando você abre uma conta na corretora norte-americana, você tem a opção de fazer uma conta conjunta. E aí, você coloca uma pessoa que, quando você falecer, ela assume os seus investimentos no exterior. É uma maneira de você driblar esse imposto de 40%, que os especialistas continuam falando. Você pode converter a sua BDR em uma ação, tá, pessoal? Essas são as vantagens, mas agora a gente vai falar as desvantagens. Mas antes de eu falar as desvantagens, dá o seu like aí no vídeo, porque a gente vai falar muita coisa importante, e quando você dá o seu like, você torna o nosso conteúdo relevante. Agora vamos às desvantagens de BDR. Se não te contaram. Pessoal, aqui no Brasil, se você vende ações até 20 mil, você está isento de imposto de renda. Nos Estados Unidos, vendeu ativos, vendeu ações aí, você tem até 35 mil reais isento. BDRs, você vendeu aqui no Brasil, investiu no Brasil, vendeu 100 reais, você precisa pagar uma alíquota de 15% sobre o lucro. Não importa se você vendeu 5 reais, 100 reais, você vai ter que pagar. Inclusive, se você vender BDR com lucro, já saiba, 100 reais você precisa emitir DARF. Vamos supor, meu amor, você comprou uma BDR e vendeu, você comprou uma BDR do Facebook, e vendeu por mil reais, tá? E aí você, vamos supor, teve um lucro de 200 reais. Você é obrigado a emitir uma DARF, pagar 15% de R sobre esses 200 reais, e você vai ter que emitir uma DARF, tá, pessoal? Porque, afinal, não importa quanto você vendeu lá da fração de BDR, você tem que pagar 15% de R sobre o lucro, seja 10 reais, 20 reais, como a gente já falou. Mais uma desvantagem, pessoal, uma BDR da Amazon, por exemplo, aqui no Brasil, custa em torno de 9.048 reais. Enquanto que, investindo diretamente no exterior, você pode comprar uma fração aí da ação da Amazon a partir de um dólar, tá, gente? Você pode investir aí com 50 reais, 100 reais e comprar frações da ação. E você é acionista, você é sócio da empresa. Quem hoje no Brasil, um investidor iniciante, tem 9.048 reais pra comprar uma BDR? Fica aí a minha pergunta pra você. Pessoal, outro detalhe. Quando você compra BDR, você está comprando um certificado daquela ação, tá? Você não está comprando a ação diretamente. Isso tem que ficar bem claro pra você. Então, saiba que se você chegar pro seu amigo aí e falar eu sou sócio da Disney, eu tenho ações da Disney, porque você comprou BDR, ele vai te responder da seguinte forma. Você não é acionista, você não é sócio da Disney. Você comprou certificados que espelham a ação da Disney no exterior e são coisas bem diferentes. Outro detalhe importante. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos, mais um pouquinho mais de 600 BDRs. Enquanto nos Estados Unidos, vocês têm mais de 6 mil ativos pra investir. Mais de 2 mil ETFs pra você investir. ETF de games, ETFs de empresas que pagam dividendos. E detalhe, ETFs que pagam dividendos em dólares. Que aqui no Brasil, você não recebe dividendos, exceto o Divo 11, né? Exceto o ETF Divo 11. E, pessoal, você pode investir em outros ativos, como por exemplo, que são os real estates, que você não consegue investir através de BDR aqui no Brasil. Os REITs, só pra você entender, meu amor, são espécies, são como os fundos imobiliários aqui no Brasil. Outro detalhe, os REITs, que são investimentos muito bons nos Estados Unidos, que são como uma espécie de fundo imobiliário, não são negociados aqui no Brasil. Então, se você investir em uma BDR, saiba que você não poderá investir em REITs. Liquidez de BDR. Pessoal, vamos supor que você comprou aí mil reais em BDR, tá? De Facebook. A liquidez que você tem aqui, né? Ou seja, você negociar essa BDR, esses certificados, nunca serão iguais aos Estados Unidos, ao que você pode comprar e negociar, comprar e vender nos Estados Unidos. Então, a liquidez de BDR e de investimentos no exterior, na minha opinião, é incomparável. Estou vendo muitos investidores e especialistas aí de finanças falando o seguinte, Quando você investe nos Estados Unidos, você vai pagar um spread e o IOF. Sim, verdade, você vai pagar um spread de 1% a 2% e vai pagar um IOF de 0,38%, que é um imposto federal e é obrigatório. Agora, cuidado, porque você aí que investe em BDR no Brasil, também está pagando IOF e spread. Só que você não sabe exatamente o quanto. Lá na hora que você investe pela corretora norte-americana, você sabe exatamente o quanto é. E aqui, você não sabe. Por quê? Porque depende do intermediador. Faz o seguinte, meu amor, se inscreve no canal, aperta aí inscrito, se inscreve que a gente sempre traz conteúdos aqui expondo a nossa opinião. E um ponto de atenção, coloca na tela. Quando a gente fala de investir no exterior, a gente fala do quê? De diversificar geograficamente o seu investimento e também ter a diversificação, a proteção em dólar, tá, gente? Que é a moeda mais forte do mundo. Quando você investe em BDR, você investe em reais. Você está investindo indiretamente nos Estados Unidos, tá bom, gente? Fora que, investir no Brasil, a gente sabe que corre-se aí o problema de risco fiscal, da economia dar uma balançada. Então, você não está investindo diretamente lá fora. Outro detalhe importante, pessoal. Primeiro, a nossa moeda foi a moeda mais desvalorizada frente ao dólar esse ano. Segundo ponto, pessoal, caso a inflação venha a aumentar, como já teve em outros anos atrás, o que pode acontecer? Na Argentina, o que aconteceu, né? Para impedir aí a fuga de capital, a Argentina limitou a compra de dólares. Ou seja, você não vai conseguir converter a sua BDR em ações americanas e o seu dinheiro continua em reais no Brasil. Agora, me responde, qual é a lógica de você querer diversificar o seu patrimônio, investir no exterior, geograficamente, que é muito importante, e investindo em BDR, que você investe em reais aqui no Brasil? Outra desvantagem, tributação de dividendos, também escutei alguns especialistas falando. Quando você investe lá fora, é verdade, você tem 30% aí de imposto de renda, né? Descontado dos dividendos que você recebe. Agora, saiba, BDR investiu, os seus dividendos, eles vão ter o desconto aí de 30% de R e mais uma pequena aí de, uma média de 5%, que vai ser descontado, que o intermediador vai pegar para ele, afinal, ele está fazendo intermediação para você e ele não é o seu grande amigo de escola. Aí você vai me perguntar, Carol, o que você acha das BDRs? Eu acharia maravilhoso há 4 anos atrás, quando a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de abrir conta numa corretora norte-americana e investir diretamente em ativos dolarizados. Hoje, na minha opinião, não faz o menor sentido investir em BDR, sendo que você pode investir diretamente no exterior. É muito simples abrir conta numa corretora norte-americana e você escolher lá os ativos, as ações que você quer investir. Então, pessoal, Carol, você investe em BDRs? Não! Eu estou fora de BDR, eu invisto através de uma corretora norte-americana direto nos Estados Unidos. Agora, meu amor, se você não sabe como abrir conta numa corretora norte-americana, Catoche, deixa aqui um card que a gente te ensina exatamente como abrir conta numa corretora norte-americana e investir no exterior. Tá bom? Um beijo, vou ao Brasil, eu te vejo no próximo vídeo.